Senhoras e senhores, estou de volta para a live 14 de 33 da imersão do 0A, aprovação a rebelião dos improváveis. E hoje eu vou receber aqui mais uma aluna nossa aprovada, meu Deus do céu. Eu acredito que a gente vai chegar até o final do ano e todo dia vai ter um aluno nosso aqui aprovado, porque é um atrás do outro. Hoje eu vou receber a Jane Cleide, uma mulher que de fato foi do zero até aprovação no concurso de cartório. Essa aí é minha parceira, essa aí literalmente exerce um cargo igual ao meu. Ela inclusive acabou de assumir um cartório ou acabou de fazer a escolha do seu cartório no estado da Paraíba, mas também está buscando aprovações em outros lugares. Então, com muito carinho e com muitos corações por aqui, vamos receber a Jane Cleide. Cara, ela tem pedras preciosas para passar para você. Bom, ela ainda vai assumir o cartório dela, mas já fez a escolha. Porém, ela trabalha há muito tempo, há muito tempo como escrevente. Ela há muito tempo é basicamente a responsável pelo cartório que está. Então, ela tem mais experiência do que eu na atividade. A Jane Cleide é daquelas pessoas que sempre teve a barriga no balcão, é daquelas pessoas que sempre teve que atender o público. Então, você vai aprender muito com ela sobre o dia a dia. Sabe muito de advocacia extrajudicial e, além de tudo, é uma pessoa extraordinária. Senão, nem estaria por aqui. Eu sempre trago pessoas boas por aqui. Gente, vamos para cima. Vai que dá. É o seguinte, antes de nós recebermos aqui, antes de nós recebermos aqui a minha amiga Jane Cleide Monteiro, eu quero que você envie essa live aqui para sete pessoas. Pelo menos sete pessoas. quem puder, quem puder, manda mais. Mas manda aí pelo menos para sete pessoas. Quem pode fazer isso? Vai. Bora aumentar o número de pessoas. E aí é o seguinte, mesmo se eu não falar, a cada dez minutos, vai enviando aí para algumas pessoas. Pelo menos para mais umas três e tal. Porque quanto mais gente nós alcançarmos por aqui, melhor, pessoal. Sério mesmo. Sério mesmo. É importante alcançar mais pessoas, fazer com que as pessoas voltem a sonhar, fazer com que as pessoas voltem a acreditar que elas podem. Eu mesmo vou mandar aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Como eu não faço só obrigação, vou mandar para minha amiga Renata Padilha, que é a juíza federal. Dei para a Débora aqui. Sabrina. Galera top aí. Agora mandou para 34. Então, Batista na área. Boa tarde, meu dobre. Paulo Machado, esqueci de perguntar sobre a dica que vale um milhão de reais por 5,57. Hoje à noite, tá? Na live da noite. Por 5,57 centavos vai ter uma surpresa. Mas você vai ter que ter 5,57 centavos e tem que estar ao vivo na live. É um negócio assim, violento. É um negócio violento. Mas você vai ter que estar ao vivo. E vai ter que ter 5,57 centavos. Prepara o cartão. Também só compra no cartão. Arruma o cartão para você pagar 5,57 centavos. Janic Leide já está na área. Uhul! Eu admiro a Guimarães por aqui. Bora lá. Bora receber minha amiga Janic Leide por aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Minha amiga Janic Leide Monteiro. Boa tarde, querida. Paulo Machado. Boa tarde, pessoal. Como é que está a sensação 2, 3 dias depois de ter feito pela primeira vez aquela escolha pela qual você esperou durante muitos anos? Como é que está a sensação? Maravilhosa, Paulo. Um peso das costas que a gente tira depois de uma audiência de escolha. Eu não sei se vocês que estão me assistindo sabem, mas no concurso de cartório... Porque tem gente aqui que está estudando Janic Leide para juiz, para promotor, para delegado, para defensor, para tribunais, carreiras policiais. Então, só para explicar para eles, concurso de cartório, você faz uma prova objetiva, que é a de marcar X. Segunda fase, você faz uma prova de escrever. Você vai escrever mais ou menos 300 a 500 linhas, num prazo de 4 a 6 horas, a depender do concurso. Você vai depois para uma fase chamada de inscrição definitiva, que você tem que levar mais ou menos uns 70 a 100 documentos. Aí depois você passa por uma fase de avaliação psicológica, para ver se você não é um doidão das galáxias. Aí você vai fazer uma prova oral. Aí você vai fazer uma prova oral, perguntas e respostas. Aí depois da prova oral, tem vezes que é antes, tem vezes que é depois. Aí depois da prova oral, você passa por uma prova de títulos, que não é eliminatória, mas é classificatória. Aí depois da prova de títulos, aí você vai para a fase de escolha, onde reúne todas as pessoas dentro de um local. No caso, Janic Leide não foi assim, foi pelo Zoom. Mas a regra é reunir todo mundo lá na sede do Tribunal de Justiça. Aí, por exemplo, se tiver 100 cartórios e 100 candidatos, o primeiro colocado escolhe qualquer um dos 100 cartórios, independentemente do local do Estado. O segundo colocado escolhe qualquer cartório depois daquele que foi escolhido. O terceiro colocado escolhe qualquer cartório depois daqueles dois que já foram escolhidos. E assim vai até o centésimo colocado. Pois é. A Janic Leide passou por todas essas fases. Primeira fase, segunda fase. Tem concurso de cartório que termina com um ano, com dois anos, com três anos. O seu demorou quanto tempo, Janic Leide? Sete anos, Paulo. Sete anos. Sete anos. Sete anos. O legal é quando você não tem plano para morrer rápido, né, Janic Leide? Porque quem não tem plano para morrer rápido vai fazendo concurso, que vai passar de qualquer forma. De jeito nenhum, Paulo. Tenho ou não? Você precisa ver a cara que você fez. Como assim, plano de morrer rápido? Não, ainda vem muita história pela frente. Mas Janic Leide, tem gente que está aqui que não começa com medo de demorar. Que não vai precisar estudar para juiz. Uma promotora fala, cara, você está planejando morrer? O tempo vai passar de qualquer forma. Com certeza. De qualquer forma, o tempo vai passar. E até lá? Você, enquanto naquele período, você pode estar fazendo outros que vão aparecendo no caminho. No meu caso, assim, eu acabei optando pela região Nordeste, mas para quem for viajar ao Brasil, enquanto espera por um, já está sendo aprovado em outro e tocando o barco para frente, né? Enquanto o concurso não é concluído e finaliza. Porque nós sabemos que cada estado tem estado aí, Paulo, que está terminando o concurso no período de um ano. Já outros... São Paulo termina rapidinho. O Ceará terminou também muito rápido. Rondônia. Já outros demoram. E também... Rondônia foi rápido, Mato Grosso do Sul foi rápido. E também, Paulo, aquela questão de você se adaptar ao contexto do concurso que você está fazendo. Porque acontecem diversas situações que são inesperadas. Nesse concurso mesmo, Paulo, da Paraíba. Na segunda fase, eu fiquei nos primeiros lugares. Tirei uma das maiores notas na prova escrita. Mas, posteriormente, o tribunal anulou uma questão e atribuiu três pontos a todos os candidatos. Como eu já tinha tirado os três pontos sem anulação, eu não me beneficiei. Então, se você for analisar muito esses acontecimentos, esses obstáculos, você não dá o próximo passo. Você tem que ir fazendo sua parte e ir seguindo. Porque não é desafiador. É aquela questão, né? Está aqui seu sonho e uma caminhada para você percorrer até chegar lá. E no caminho, não vai reto. Vai aparecer as curvinhas, né? E você tem que ir se adaptando àquilo que vai acontecendo. E não depende de você. Porque também tem aquela questão. Quando você realmente faz a sua parte bem feita, você sabe. Pronto. Eu fui lá e fiz minha prova escrita na época. Dei o meu melhor. Tirei uma excelente nota. Mas veio aí o obstáculozinho, que são as coisas que a gente tem que ir se desenhando para não deixar se abalar, nem entristecer. Porque são situações que lhe prejudicam, mas você tem que ter o pensamento que, se esse não for a minha hora, o Estado é que está me perdendo. Vem o melhor. Jane Cleide, cara, e como é que foi a tua história? Você foi do zero à aprovação mesmo? Você era uma improvável? Ou você é aquela pessoa que tem as costas quentes, tem aquele amigo no tribunal que te indicou? Você é aquela pessoa que, lá na escola, o pessoal já falava assim, caramba, essa aí pode ter certeza, essa aí vai ser tabeliã, essa aí vai ser a destaque da família, essa aí com certeza vai passar no concurso da Paraíba, isso aí, cara, você é top. Era assim mesmo? Quem são os seus amigos que te indicaram para você passar no concurso lá? Ah, Paulo, assim, os amigos que sempre tem, que acompanham a caminhada e sabem que a gente está se esforçando, trabalhando e estudando bastante, claro que acreditam, que dão a maior força e dizem a gente que vai demorar um pouco, mas você vai conseguir. Mas sempre tem aquela pessoa no meio do caminho que não acredita, diz, ah, esse concurso está demorando muito. Então, aí é outra situação também que você não pode, tem que desconsiderar totalmente, porque se você for pensar nisso, a resposta que você tem que dar é a sua aprovação no final. Eu acho assim, eu nunca encontrei alguém que disse que, ah, esse concurso está demorando muito. Claro que eu encontrei, mesmo que tenha sido uma minoria, mas nunca levei em consideração, porque eu sempre pensei. A melhor resposta será um dia a aprovação. Legal. E você tinha alguém lá no tribunal para poder facilitar a sua vida ou não? Não. Gente, eu estou perguntando isso porque tem gente que até hoje, tem gente que até hoje acredita nesses papos, fica com essas desculpas farrapadas para não fazer o concurso. Caramba! Outra coisa, me diga aí, Jane, você é aquela pessoa que não tinha que fazer nada e ficava o dia inteiro estudando em casa, não é isso? Não, Paulo, as coisas não são assim, só boletinha não, viu? Inclusive, o que mais me ajudou foi a partir do momento que conheci seus cursos. Por quê, Paulo? Porque eu sempre tive uma jornada pesadíssima de trabalho. Aquele trabalho que você, quando coloca o pé lá, está bem ocupado, com bastante coisa para fazer. Quando finaliza, ainda fica uma enorme quantidade também que você sabe como é. Os agendamentos para marcar, para a pessoa assinar em uma data lá prevista. Então, o que é que acontece, Paulo? Antes de fazer os seus cursos, eu tinha muita dificuldade, eu sou sincera, mesmo todo dia estando ali, porque eu sempre cumpri meu cronograma de estudo direitinho. Mas eu tinha dificuldade de iniciar o curso e concluir ele em um tempo, assim, de seis meses, um ano. Depois que eu fiz seu curso, o primeiro foi o máquina da primeira fase, isso facilitou muito a minha vida. Porque, assim, esse pouco tempo que eu tinha era muito bem aproveitado e eu via muito o resultado, porque eu conseguia. E você, por exemplo, em uma semana, eu estava esgotando a disciplina de direito constitucional. Aí, digamos, com 250 questões. Na próxima, eu já conseguia dobrar aquilo e não ser mais apenas as 250, já passar para 500 questões. Depois, eu já ia lembrando o que era visto no máquina, nas questões. Aí, já ia aprofundando mais um pouquinho com os assuntos e os pontos do concurso. Porque aí, a gente sabe, quando vai para a prova escrita, aí já tem que estudar mais alguns conteúdos. E, assim, eu consegui concluir o curso em um curto espaço de tempo. E, durante essa caminhada de trabalho e estudo, trabalho e estudo. Aí, foi quando, assim, me deu um gás que eu vi que realmente eu conseguiria. Aí, também, comecei a utilizar essas outras metodologias que aprendi também no seu curso. Essa de você ficar escutando a legislação. Aí, também, sempre aproveitava os tempos que tinha para fazer um exercício, uma caminhada. Já, pronto. Toda legislação que eu fiz a leitura para ir fazer a prova oral, foi toda escutando em momentos que eu estava fazendo outra coisa. Porque eu já não ia ter um tempo para só parar para ficar lendo um vadimérico. Está isso entendendo? Aí, toda essa estratégia foi me ajudando bastante a conseguir conciliar o trabalho com o estudo. Cara, sensacional. Que é o que as pessoas hoje não conseguem, muitos nem animam a começar a estudar por conta disso. Sabe, Jane Cleide? É. A galera é travada, travada mesmo. Aí, para, se desliga, diz, não, já trabalhei o dia todo hoje. Você também tem que ter em mente o que realmente você quer. Porque, no meu caso, eu queria a aprovação e ponto final. Eu não pensava, com fé em Deus, um dia eu consigo. Mas aí, se você se acomodar, achar tudo difícil, ficar pensando no tempo, aí o tempo vai roubar tudo de você e você não vai conseguir nada. Jane, uma coisa interessante é o seguinte. Só o tempo de locomoção que essas pessoas aqui gastam, às vezes, para o trabalho, sei lá, uma hora para ir, uma hora para voltar, e contando com outras locomoções, se o cara, por exemplo, tem o máquina da primeira fase, ele já consegue ficar competitivo só com o período de locomoção dele. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, o Gabriel Abad, 50% do tempo dele, foi levando a filha dele para a creche e assistindo máquina, assistindo fórmula, assistindo segredos da prova oral. Cara, é o que você fez aí, que eu ensino como uma estratégia de empacotamento de tentações, que é quando você pega um hábito que você já tem e você coloca junto dele outra coisa. Eu sei da dificuldade que, às vezes, ser multitarefa traz, só que, nesse caso, não é essa ser multitarefa. Nesse caso, é você colocar num bloco só duas atividades que, inclusive, são recomendáveis. Correr, estudar enquanto corre, é absolutamente recomendável, porque o seu cérebro está trabalhando, abre aspas, em alta voltagem, para falar de forma simples, para todo mundo entender. Por isso, algumas pessoas escutam música, outras estudam. Cara, altamente recomendável. Enquanto você está ali no trânsito, o Gabriel Abad, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, ele pegava os locais com o trânsito de propósito, Janiclete. Ela é inteligente, viu? De propósito, entende a parada? Então, é saber, literalmente, adequar. Isso é o que a gente prega dentro do CPM, no curso da primeira fase, segunda fase, prova oral. Seja para delegado, defensor, cartório, carreiras tribunais, policiais. Cara, isso é que a galera não pensa. A colega falou ali, três horas para voltar para casa. Com essas três horas, é o tempo suficiente, pode ter certeza, no longo prazo, para passar no concurso. Pergunta mágica. Quantas horas você estudava por dia, Janiclete? Paulo, no período, porque eu acredito que o último ano foi o ano de 2019. Foi um dos anos que eu mais estudei. Aí, com essa carga de trabalho, eu consegui estudar uma média de quatro a cinco horas. Que era na parte, geralmente, da noite. Depois, eu acabei mudando alguns hábitos. E passei um período acordando cedinho. Quando eu estudei para a fase oral, eu preferi estudar antes de iniciar a jornada de trabalho. Ainda passei um tempo acordando de quatro, quatro e meia. Aí, depois, consegui passar uns seis meses. Depois, eu acabei voltando para a noite, porque eu achava que ficava com um tempo maior para sentar e passar mais tempo estudando. Não dividia um pouco o tempo. Então, era nessa média o tempo que eu mais estudei. De quatro a cinco horas. Ou seja, tinha época que você estudava menos. E, mesmo assim, você conseguiu passar. Eu sempre digo o seguinte, sabe, Janiclete? Afinal de contas, eu, de vez em quando, dou umas bufetadas no pessoal que chega aqui com muita folga. Você já deve ter visto. É porque, assim, cara, eu já passei da fase de ser curioso de concurso. Tenho 16 anos quase ininterrupto desenvolvido com concurso público. Concurso de tribunais, carreiras policiais, juiz, promotor, delegado, defensor, concurso de cartório e tal. E uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, com o tempo. Se eu juntar todas as entrevistas que eu já fiz na vida e foram várias, centenas, não tem jeito. Quatro horas por dia, na média, porque vai ter dia que você não vai se dar porra nenhuma. Vai ter dia que você estuda duas, vai ter dia que você estuda seis. Mas se, na média, você tiver três a quatro horas, a partir de um período de seis meses, um ano, daí pra cima. Cara, você estará altamente competitivo pra qualquer concurso. Ah, mas eu passei em juízo e dava doze horas. Cara, o cara não conta a história direito. É lógico, tem algumas excepcionalidades. O cara que ficou um ano, dois anos fazendo isso. Mas não é a realidade brasileira. A maioria... Não é a realidade brasileira. Vai dar três, quatro horas por dia. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Cara, isso vocês precisam entender. Agora, Jane Cleide, quem falar pra mim agora que no longo prazo não tem três, quatro horas por dia, aí, cara, literalmente... Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vai cagar. Vai cagar. Aí vai cagar. Sabe por que, Jane Cleide? Eu tenho amigos que não estudam mais pra concurso. Os caras são auditores do TCU. Os caras são... E, assim, eles estudam até hoje. Duas, três, quatro horas. Tem dia que o cara senta, na cidade é cinco, seis horas. Então, olha, é estilo de vida. Lifestyle. Inclusive, gente, previne Alzheimer, tá? Previne muito de doença. Pra banal da tua mesa, você ligou? Cara, é lifestyle. Gente, sério mesmo. Duas a quatro horas por dia vai cagar se você não consegue. A minha mensagem motivacional pra você é vai cagar. Vai fazer outra coisa. Sem mensagem. A outra mensagem motivacional é o tapa no pé da sua orelha. Paula, eu não tenho duas a quatro horas por dia. Você é um mentiroso. Sem vergonha. Mentiroso. Tô uma vergonha. Eu vou falar pro seu marido, não tem coragem de falar. Tem. Todo mundo tem. Se não tem, às vezes, né, Jane Cleide? Eu vejo que, às vezes, no cartório você ficava ali corrida e tal, que não sei o quê. O que acontece? Só que aí no final de semana... Compensa. Só uma hora, você compensa. Tem um tempo maior aí. Sábado e domingo, com 24 horas. Então, você, essas quatro tem que aumentar pelo tempo que você faltou e compensar ainda o que deixou de estudar, acrescentar mais um tempo. Já que você tá livre no final de semana, né? Mas não é todo mundo que tem essa determinação de realmente enfrentar a situação. É, Jane, eu acho que não é sobre necessariamente determinação, sabe? É sobre fome. Tem pessoas que estão de barriga cheia, sabe? Não tem um fio pra sustentar. Tem pessoa que tá muito cômoda, sabe? Muito cômoda. Tá na casa do papaizinho, vai doer, viu, gente? É melhor correr agora. Tá na casa do papaizinho, tá na casa da mamãezinha. O menino de 30 anos não dobra. O menino de 30 anos não dobra nem a coberta ainda. Ah, eu tô sem motivo pra estudar. Você precisa de umas porradas. Fome, fome, ambição. O que diferencia os níveis de sucesso das pessoas, eu vejo que sempre há fome. Se eu tenho mais fome do que você, cara, não tem jeito. Eu vou chegar mais longe. Eu vou chegar mais longe. Tem gente falando aqui, a família atrapalha um pouco. Tenta tirar o foco. Cara, a galera precisa aprender, Jane, uma coisa que você aprendeu, é uma coisa que eu aprendi, que é converter, que é converter a diversidade em oportunidade. Os meus sobrinhos bagunçavam muito quando eu estudava. Então, eu comecei a chamar eles de alguns mnemônicos. Eu tinha um sobrinho que era o Sosso de Vapu, eu tinha outro que eu chamava de Cogaetro, eu tinha outro que chamava de Dica Rico Não É Preso, Emprealto Não É Igual, Rede Consolco. Porque ao invés de eu ficar com raiva quando eles chegassem, eu usava eles pra memorizar. Entendeu? Ah, Paulo, estava certo, estava sim. Os leis bagunçavam, você não tem ideia. Eu ferrou. Por isso que eu consigo estudar em qualquer ambiente. Sei. Já li que leide? Eu também, foi uma coisa que eu aprendi muito também, me adaptar à situação. Porque se você for querer tudo muito perfeito, não sai nada não, Paulo, não adianta. Tem que fazer com o que você tem. As pessoas têm a ideia de que... É por isso que, Jane, o pessoal acaba gostando muito do Máquita, do Fórmula, dos Segredos, porque eu penso, quando eu crio um curso, seja ele gratuito ou pago, eu penso na aplicabilidade. Eu penso numa coisa chamada de andragogia, que é ensino pra adultos. Meus alunos são adultos. E o adulto... O que é isso? Você tem que pensar que esse cara trabalha, você tem que pensar que esse cara tem esposa, tem que pensar que essa queridora tem marido, você tem que pensar que tem filhos, que tem trans. Então, toda a estratégia do Máquita, do Fórmula, dos Segredos, é pensada nisso. É por isso que eu vejo sempre pessoas falando como você. Ó, eu nunca tinha terminado o curso, eu parava na metade, isso, aquilo, outro. Muitas vezes, porque o curso tá feito daquela forma tradicional. Então, por que que as aulas, por exemplo, do Máquita, elas duram ali 15, 20 minutos, 25 minutos no máximo? É pensando nisso. Porque no espaço entre um local e outro, você, ó, faz uma técnicazinha como se fosse quase um pomodoro ali. E pronto, fala, opa, já terminei uma aula. Daqui a pouco, em outro espaço de tempo, já terminei outra aula. Você fazia isso durante a preparação, Janiquita? Sim, fazia. Foi o curso que eu mais aproveitei dessa forma. Todo o tempinho que eu tinha, já encaixava e já concluía. Aí, quando eu conseguia, Paulo, fazer isso, aí eu já deixava o horário da noite que ia utilizar pra responder essas questões. Já revisava, lia alguma coisa sobre um assunto, já pra acrescentar mais estudo. Legal. Janiquita, e mesmo depois de você, o que que, assim, porque você já... Trabalhava em cartório. Você já tinha feito concurso antes de me conhecer. Você já conhecia algumas pessoas aprovadas. O que que você viu como diferencial dentro ali do Máquina, do Fórmula, dos Segredos? Eu não sei se você fez o Fórmula também, mas o Máquina dos Segredos da Fórmula lá até você fez o Fórmula também, né? O que que você viu de diferencial, se você pudesse listar de forma rápida pra galera? Se você, inclusive, a gente vai abrir oportunidade pra galera entrar mais uma vez. Você sabe que isso acontece a cada 30, 40 dias. E talvez a galera se identifique aí. Paulo, um diferencial que ninguém vai encontrar em nenhum outro curso é a motivação que o seu curso, ele traz pra gente. Todo final de aula tem lá uma mensagem de ânimo que você fica muito motivado. Então, esse é um diferencial que eu encontrei nos seus cursos, que eu já fiz com vários outros também, que nunca encontrei em nenhum da forma como você faz nos seus cursos. Com toda sinceridade, excelente, excelente. E assim, Jane Cleide, no meio do caminho, a gente percebe que esse negócio de lembrar por que que você tá fazendo e de manter a estima aqui em cima, é muito mais importante do que conteúdo propriamente muito, né? Muito, muito bom. E você vê, às vezes, o que que acontece? O candidato vem só estudando, estudando, estudando. Não pense em outras coisas que são muito importantes. Como você tá bem preparado emocionalmente. Eu nunca vi, Paulo, um concurso, como foi a fase oral do concurso da Paraíba, onde tanta gente desistiu da fase oral. E, olha, não é porque não foi lá fazer a prova, Paulo, porque já tinha conseguido algo melhor, não. Foram situações de candidatos que estavam lá, mas ficaram em um nervosismo tão grande que não conseguiram nem entrar pra fazer... É mesmo? Aconteceu isso lá na Paraíba? Aconteceu. Caraca! Teve um rapaz que ele desistiu, ele ficou com a pressão alta e disse, eu não tenho condições de jeito nenhum de entrar. Então, o que que acontece? Pra você ver a importância dessa forma que você trabalha lá no curso. Não é só você estudar, estudar. Você tem que ter outras qualidades que vão te ajudar a você conseguir a sua aprovação. Não é só o conhecimento, você tem que estar muito bem emocionalmente. Porque, como eu falei já no início, vão aparecer situações que fogem do seu controle e você vai ter que dar a sua revolada ali pra não deixar desanimar e nem perder tudo por conta que você não conseguiu se estabilizar diante daquela situação. Cara, surreal. Surreal, né? Eu vi, por exemplo, colegas aqui durante essa live mesmo falando poxa, eu tenho depressão, será que eu consigo passar no psicoteco e tal, como sei o quê? Lógico que consegue, né? Sem dúvida alguma. Além disso, você pode fazer terapias, além disso, você pode acordar cedo pras minhas lives que hoje provavelmente você vai superar essa parada aí. É verdade. Depressão é, sem dúvida alguma. Não adianta, Paulo. Sempre a gente tem, todo mundo tem algo muito bom a agradecer e na sua caminhada, mas todo mundo tem algum obstáculo, alguma dificuldade. Então, vai depender de você como é que você vai encarar isso e mudar a realidade de acordo com aquilo. Agora, se você baixar a cabeça, desanimar e pronto, aí tá tudo perdido. Janique Leite, uma das três coisas que mais impede pessoas fazerem concurso com 16 anos de experiência, eu tenho mais de 30 mil horas ministradas para concurso e sabe o que eu identifiquei? Uma das coisas que mais impede as pessoas fazerem concurso? Sim. Chama-se medo da opinião dos outros. Ó, eu vou te falar um negócio. Tem gente nessa live aqui que deixa de fazer o concurso, preocupado com o que os parentes vão falar se ela reprovar. É triste. Essa pessoa nem sabe que ela está presa, que ela vive numa prisão invisível. Já viu alguém assim, Janique Leite? Já, com certeza, Paulo. Olha, tem muita gente. É maldito isso, parece. Olha, é até triste, são pessoas que precisam muito de uma ajuda para se libertar dessas coisas, porque isso aí acontece, Paulo, até bem mais do que no concurso, é na OAB. Quando o pessoal não passa, fica com aquele bloqueio, com aquela coisa. É a famosa satisfação da sua vida. O povo se preocupa muito com o que os outros vão pensar e em dar satisfação. Então, isso aí também... Janique Leite, vou dar uma sacada. Tem pessoas que chegam assim para mim. Paulo, o que eu faço com a minha família, Paulo, que está me cobrando muito para passar na OAB? Vou dar uma sacada para você agora. Está vendo aqui a minha mão? Olha aqui, ó. Olha só, gente. Essa é a minha mão. O que você vai fazer com aquelas pessoas da tua família que ficam sempre te cobrando? Você faz assim com a mão, aí depois você faz assim, ó. Pronto. Cara, essa sacada é poderosa. Funciona sempre. Cara, vai se lascar. Quem está estudando é você. Quem fez o curso foi você. Quem tiver com preocupação de você passar de primeira na OAB, vai lá e passa. Sai dessa prisão, pelo amor de Deus, gente. Sai dessa prisão. Janique Leite, o que eu já peguei de aluno com medo de fazer a prova da OAB. Porque se eu não passar de primeira, meu pai, você não passar de primeira, minha mãe. Vai pra baixa da égua. Ah, não vamos ver com o curso de cartão. Porque tem muito juiz que está fazendo. Ele tem muito promotor que está fazendo. Quando eu comecei a fazer, os caras me falaram isso, né? Ah, é porque tem juiz. É porque tem promotor. Eu falei assim, pois é. Então, pode avisar que o Paulo Machado chegou nessa porra. O pessoal também me dizia muito. Ah, quando eu fiz na época, Paulo, o concurso aqui de Pernambuco, eu escutava muito isso. O pessoal dizia, ah, tem muito juiz fazendo esse concurso. Mas você acredita, Paulo? Foi porque na época, na fase oral do concurso, eu precisei fazer uma cirurgia e tive uns probleminhas de saúde. Mas, oxe, a nota que eu tirei na época, na prova escrita, foi maior do que todos eles. Mas o pessoal sempre me dizia. Tem muito juiz fazendo essa prova, viu? O que passou depois. O pessoal compara muito. E, na verdade, nós sabemos. Cada um tem sua realidade. Sua vida, você sabe o que você tem que passar para estudar, seu trabalho, seus compromissos. Como é? Aí, outra pessoa já tem a realidade dela. Então, eu acho que ninguém tem que se comparar com ninguém. Você é você. Ponto final. Não é isso? Cara, é porque a parada é a seguinte. Qual é o momento que a gente tem que olhar para os outros, Jane Cleide? É o momento de se inspirar? De se inspirar. Ou é o momento de se indignar? Tipo assim, eu olho para a Jane Cleide e falo, Cara, a Jane Cleide estava numa situação mais desafiadora do que a minha e ela conseguiu chegar. Então, eu me inspirei em você. Ou então, eu posso me indignar. Eu falo, caraca, não é possível. Se a Jane Cleide conseguiu com tudo que ela estava passando, dane-se, eu também vou conseguir. É verdade. Agora, a comparação, a pessoa sempre vai perder. Por que ela sempre vai perder? Porque o que acontece? Veja, Jane Cleide, eu tinha acabado de passar entre os primeiros lugares no concurso de Rondônia e reprovei na segunda fase de São Paulo. O que as pessoas não sabem é que as provas foram praticamente ao mesmo tempo e que eu tinha passado, me ensorçado muito estudando as normas de Rondônia e aí, na sequência, uma semana depois, literalmente não deu tempo para estudar para a segunda fase de São Paulo. E aí, pá, me ferrei. Aí, alguém vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, está vendo? Poxa, o Paulo não conseguiu passar. Cara, estou cagando para essas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que as provas não me definem. Olha que interessante. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, estou aguardando prova oral. Tem amigos meus que passaram em primeiro lugar em outros estados que não passaram na primeira fase no Rio. Agora, dizer que eu sou melhor do que ele, ou que ele é melhor do que eu? Não, cara. É o jogo. Gabriel Abate foi em primeiro lugar em um estado e pode acontecer de outro estado ele não passar, como já aconteceu. Entende? Entende? Então, assim, gente, o que a Jane Cleide está falando aí é libertador. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que parar de comparar e têm que fazer inscrição. Quem vai fazer concurso para delegado, o cara já procura um edital. Quem vai fazer concurso para juiz, já procura um edital, faz inscrição, paga. Para de ficar pensando, Bota o namorado para pagar, bota a mulher para pagar, bota o tio para pagar, vai fazer o seu quê? Bota o seu jeito. Bota o seu dinheiro para pagar a família da aprovação na segunda-feira. Cara, para de inventar desculpa. É verdade. Cara, se você fosse viver de condição, o Jane Cleide, você teria escolhido cartão nessa semana? Se você fosse viver de condição? Não, Paulo. Não tinha. De jeito nenhum. Mas eu fui para a audiência de escolha destinada a escolher. Sabemos que o concurso de cartório, como tem muitas questões que são, como eu diria assim, diferentes de outros concursos, o concurso só vai acabar daqui a uns três anos. Porque o que acontece, Paulo? Nós já temos lá duas audiências de reescolhas marcadas. Então, o que eu acho que é importante, você quer iniciar na atividade, você tem que iniciar. Porque dali você só tem a ganhar e crescer. Você tem como fazer o cartório pequeno ser um cartório grande. Você tem como concluir um prazo ali, para fazer um concurso de reposição, onde você terá melhores opções de figurar nos primeiros lugares, nos próximos concursos. Existe a possibilidade de, em breve, o Estado estabelecer uma renda mínima, que hoje, lá no Estado da Paraíba, não tem essa renda mínima. E a gente sabe que, nos casos do registro civil, é uma necessidade enorme, por ser um serviço que garante ao cidadão a cidadania. E lá não tem uma renda mínima digna. Então, são muitas questões que, nesse decorrer aí dos próximos anos, irão mudar. E vai depender de cada um. Agora, eu acho que passou, vamos, bola para frente. Foi mais um passo a ser dado. E a gente vai ter que aproveitar isso da melhor forma e seguir aí na atividade. Cara, sensacional. E é legal, né, Janice? Chegar nesse momento em que o sonho se torna realidade. Chegar nesse momento em que você vai poder colocar toda a tua experiência em prática. Porque, assim, o legal, gente... Com certeza. Para quem não conhece, né? Eu sei que alguns aqui não vão fazer cartório, mas o legal do concurso de cartório é que é o seguinte. Alguém me pergunta, Paula, mas tem esses cartórios negros que dão um faturamento bem legal? 50 mil, 100 mil, 200 a mais? Tem. Paula, e tem aqueles cartórios que, de repente, vão dar 5, 10 mil por mês? Eu falo para a galera, tem. Mas sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Você pode pegar um cartório de 5 mil e, de repente, esse cartório começar a dar 50 mil meses. Como aconteceu com alguns colegas lá em Santa Catarina. Como aconteceu com alguns colegas em vários estados da federação. Uma pessoa como a Janice Leite, por exemplo, que tem experiência no tabelonato de notas, certamente, algumas pessoas vão sair de grandes centros e vão até o cartório dela para quê? Aproveitar a experiência dela. Olha que louco. É verdade. Então, assim, isso é legal. Essa dinâmica do concurso de cartório. Outra coisa, depois de dois anos como titular de cartório na Paraíba, quando sair o próximo concurso, ela vai poder disputar só... Ela vai disputar um terço das vagas que saírem, dos cartórios que saírem, só com quem já é titular de cartório há mais de dois anos lá no Estado. Então, isso é muito massa. Isso é muito top, sabe? Então, assim, meu Deus. Como fazer um cartório de cinco para cinquenta mil? Essa questão, Paulo, é você conseguir ver lá na frente como é que você vai estar. Porque se você não for olhar, não escolheu um cartório, você não tentou fazer aquele cartório crescer. que nós sabemos que para quem tem a atribuição de notas, tem como fazer isso crescer cem vezes mais do que o que está lá. Cem vezes mais. O pessoal fala como crescer. Ah, uai, se você, por exemplo, conseguir que um cara, ter uma construtora com, sei lá, cinquenta apartamentos, que as cinquenta escrituras sejam lavradas no teu cartório, o que é possível, considera, sei lá, que cada escritura dessa aí dê três mil, por exemplo, só isso aí vai levar cento e cinquenta mil para o teu cartório. Então, cara, entende? E ata notarial, que é ata notarial, escritura de uso capião, cara, reconhecimento de firma, autenticação de cópias, como o tabernal de notas de regra não tem territorialidade, né, Janicleta? As pessoas optam porque melhor presta o serviço. Então, nossa, tem pelo menos umas cinquenta formas de aumentar o faturamento. É, fica mais restrito para quem fizer apenas ou o registro de imóveis ou o registro civil, né, que tem a questão da territorialidade, mas o tabelionato de notas, ele é bem abrangente. Então, são inúmeras possibilidades. Agora, mesmo assim, muita gente fica com o pé atrás, não encaixa a realidade e não inicia, né, Paulo? Então, o importante é você conseguir, nós sabemos que um concurso de cartório, qualquer concurso que vai exigir de você aprovação em cinco fases, você, para chegar até o final e conseguir, você ralou muito para conseguir aquilo. Então, vamos concluir, vamos em frente. É, e assim, Jane, depois de... É, cara, eu vou te falar, os dois, três primeiros é literalmente mais desafiador, mas depois disso eu vou te falar. Hoje, lógico, eu estudo, tal, não sei o quê, mas, cara, eu vou te falar, eu não tenho nem 10% da pressão de antes, porque eu aprendi uma coisa, eu falei, cara, é lifestyle, é lifestyle. Tipo assim, quando o cara consegue encaixar o período dele de estudo, dentro do contexto, que é quase como se ele não estivesse estudando para concurso, cara, isso muda o jogo. E, lógico, com o tempo de experiência, o que você faz? Se você está priorizando outras coisas naquele momento, quando faltarem 30 dias, o que você faz? Você entrega a aula para aquele concurso. Cara, agora nos 30 dias aqui, eu vou arrochar. E aí você consegue recuperar muitas informações. Porque a grande verdade é que você já tem uma bagagem, né, Jane Cleide? Então, se você pegar ali 30 dias e acelerar, você vai conseguir recuperar muita informação. É, muito, porque, assim, são muitos anos já no cartório e eu sei que acumulei durante esse período não só o aprendizado, mas muita experiência relacionada a muitas coisas. A administração do cartório, ao conteúdo, as mudanças que nós tivemos nos últimos anos quanto a judicialização e também a questão do atendimento ao público. Você acaba com o tempo se tornando uma pessoa muito experiente com relação a muita coisa. não, é tanto que com certeza, Jane Cleide, você vai ser procurado agora para dar mentoria, apesar de estar assumindo agora, você vai ser procurado para dar mentoria sobre como tocar o cartório no Estado da Paraíba por conta da sua experiência, né? Tomara que sobre tempo que você consiga encaixar na sua agenda para que pessoas, alguns talvez vão ser até alunos meus, que possam ser mentorados por você. Vamos fazer alguma coisa específica aí, hein, para essa galera, para ajudar? Vamos, Paulo. Eu estou com esse projeto de organizar uma mentoria. Nós sabemos que muita gente que estuda, mas está iniciando a atividade, não tem esse conhecimento prático de como é, como funciona, né, a realidade do cartório. Então, eu pensei esses dias em iniciar esse projeto. Foi algo que surgiu assim, que eu vi que seria muito interessante. Show de bola. Não, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para as pessoas que vão assumir, porque eu mesmo, quando eu assumi, não sabia nada. Eu não sabia nada, 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 nada. Cara, literalmente. Já tinha estagiado, inclusive, tal, não sei o quê, mas quando eu cheguei, aquele choque de realidade. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, o Jorge Casicaua, é titular de cartório em Porto Seguro. Cara, e ele me relatou assim, o quanto foi difícil no início para ele. O quanto foi complicado, o quanto foi desafiador. Então, contar com uma pessoa com a tua experiência no início, se tiver algum aluno meu aí que está assumindo na Paraíba, faz contato com a Janic Leide aí para poder participar dessa mentoria, porque, assim, vai ser um negócio que eu já percebi que é de alto nível pelo seguinte, porque ela não só tem experiência... Quantos anos de cartório já, Janic Leide? 22, Paulo. 22 anos de cartório, né? Ela praticamente nasceu dentro do cartório. Então, o que acontece? Como tabelhança substituta, eu passei um pouquinho de 10 anos. Mais de 10 anos como tabelhança substituta, né? Tabelhança substituta, um pouquinho mais de 10 anos. Agora, no cartório mesmo, o período total são 22 anos. 22 anos. Então, cara, o que acontece? Eu vou te falar uma coisa. Isso é algo que eu aprendi. é porque uma pessoa... Você quer encontrar uma pessoa idiota? É aquela que não aprende com os próprios erros. Você é o idiota. Você quer encontrar uma pessoa sábia? É uma pessoa que aprende com os próprios erros. Mas você quer encontrar uma pessoa super top? É a pessoa que aprende com o erro dos outros. Ah, essa pessoa aí, ela está numa locomotiva de alta velocidade. então, assim, eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo assim e pagar 5, 10 mil reais ali para o cara... Se eu pudesse, né? Pagar para o cara estar ali comigo uma semana, eu tenho certeza que em uma semana o cara faria por mim o que eu demorei seis meses para aprender. É verdade. Eu, geralmente, tiro uma boa energia de tudo, né? Então, acabei aprendendo cada detalhe. Mas, assim, sem dúvida alguma se a galera quer acelerar mesmo, eu recomendaria muito que eles fossem até você e pressionassem para você fazer uma mentoria como essa porque, cara, 22 anos são mais de duas décadas, moçada. Mais de duas décadas. Mais de 10 anos só com o tabelão substituto. E eu vou te falar uma coisa. O tabelão substituto é, de fato, o cara que enfrenta o campo de batalha. É, de fato, o cara que está ali todos os dias com a barriga no balcão. que sabe todos os detalhes. Porque nós que somos titulares, agora a Janique Leite também, a gente precisa ficar numa parte mais estratégica. Se a gente não ficar, a gente laça o cartório. A gente é gestor de tudo. A gente é gestor financeiro, a gente é gestor de pessoas, a gente é... Então, você precisa ficar numa parte mais estratégica. Lógico que você faz atos, lógico que você opina, lógico que você faz tudo, mas o tabelão substituto está ali, sabe? No campo de batalha. Então, assim, meu Deus, é muito top. Cara, vou recomendar, viu, Janine, para a moçada, para o pessoal participar. Eu acho até gente que já tem esse estudar, é interessante participar. sou muito ensinada por tudo. Eu aprendi muito com você, inclusive essas ideias aí que vão surgindo, tem muito sua participação e eu sou muito grata, porque, na verdade, não foram nem só cursos para concurso. Eu fiz aquele curso que você fez, o Estratégia de Poder, e abriu muito minha mente para muita coisa. muitos desses projetos de cronograma de aprovação, de curso para ensinando a aprender no extrajudicial, que é um projeto que já não está concluído, porque eu foquei muito nos últimos dois, nessa análise do Estado da Paraíba, então, acabei, porque eu tinha iniciado dando uma paradinha, mas está voltando aí para ser concluído, e eu devo muito de tudo isso à sua amizade e às dicas que você vem me dando e me ajudando bastante. Muita graça mesmo, Paulo, que você continue cada vez mais crescendo, porque não só eu, mas eu sei que tem muita gente que deve muito a você em relação a muita coisa. Essa semana mesmo eu te mandei uma mensagem na live que eu sempre te dizia para ela, acorda cedo, assista as vagas do Paulo, e ela dizendo, eu mandei até para você, que estava voltando a estudar, que depois da sua live tinha aberto a mente para ver a sua de outra forma, só aí, amiga, está vendo, vamos se animar, não brinque não. Então, Paulo, as pessoas podem ter certeza que você faz muito a diferença na vida das pessoas, contribuindo, não só com o seu conhecimento e ajudando na aprovação, mas com essa questão do incentivo, da motivação, colocando outras ideias para a gente crescer cada vez mais. Exatamente, Jane Cleide. Ô, Jane, foi um prazer receber você mais uma vez aqui. Qual que é a mensagem? O prazer foi todo, João Paulo. Hã? O prazer foi todo, amigo. O prazer foi todo mesmo. Estou por aqui na área. Jane, qual que é a mensagem? Você agora, como uma pessoa que chegou até o final e que vai agora assumir o seu cartório, qual a mensagem que você deixa para essa moçada que está aqui pensando em iniciar a jornada, outras pessoas que estão no meio do caminho, qual a mensagem que você deixa para essa galera? Antes de iniciar, descubra seu propósito, o que realmente você quer e nada vai parar você. você vai encontrar alguma dificuldade no meio do caminho, mas não vai desistir. Vai seguir até conquistar o seu objetivo. Essa é a mensagem que eu deixo para o pessoal, Paulo. O pessoal está perguntando aqui, Paulo, o curso vai ser específico para cartório? Não, gente. Nós vamos ter curso específico para cartório ou AD, carreiras jurídicas, e nós vamos ter curso específico para tribunais e para carreiras policiais. Então, fiquem tranquilos porque uma das missões do CPM é democratizar o acesso ao cargo público. Democratizar o acesso ao cargo público e colocar lá pessoas de caráter para fazer desse país um país infinitamente melhor. Então, se segurem na cadeira. A princípio, o lançamento para carreiras policiais e tribunais estava para quinta-feira, dia 5, mas o pessoal estava pressionando para lançar junto com a família da promoção que é na segunda-feira. Olha, gente. Seguinte, hoje à noite, às 19 horas e 7 minutos, eu vou ensinar cinco formas de você ganhar dinheiro para estudar para concurso público. É um negócio muito doido. Você que está estudando para cartório, para PM, você que está estudando para juiz, para promotor, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu fosse vocês, cara, para aí é tudo porque não é todo dia que você vai encontrar, na verdade, eu nunca vi ninguém ensinar isso na internet de ponta a ponta. Nunca vi ninguém ensinar isso na internet de ponta a ponta. E para quem vai querer comprar, para quem vai investir no Família da Aprovação, no Mago, ou então no Máquina, na primeira fase, no Fórmula, na segunda fase, eles aprovam oral. Seguinte, eu vou também falar hoje sobre 15 formas para você levantar dinheiro para você fazer a sua inscrição na segunda-feira, tá? Então hoje, cara, é surreal essa live da noite, tá? Uma das pessoas que eu ensinei como levantar dinheiro para isso foi você mesmo, né, Janiclete? Você só achou um cara bom de ideia, né? É verdade. Foi bom ter isso. Então assim, ó, vocês aí, que querem corte de normas, tal, cara, podem ficar tranquilos, tá? Na segunda-feira o pau vai quebrar, mas essa live de hoje é uma live crucial, a live da noite, tá? É uma live crucial, essa live, gente, é sério mesmo, tem gente com certeza que vai sair da live, vai ter uma ideia de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 15 mil reais, é campo de batalha, papai. Por que que eu sei essas coisas, Aniclete? Porque eu precisei. Porque eu tive irmão pagando minha inscrição, eu tive tio ajudando para pagar passagem, cara, eu tive que descobrir várias formas, mas, cara, depois que você aprende, já era, já era, não tem como, não tem como, assim, ó, o pessoal falou, fala uma aqui, Paulo, não, só à noite, mas eu me garanto, pode chamar os haters, pode chamar a galera violenta que eu esfrego na cara, vai ser bruto essa live de hoje à noite. Gero, muito obrigado, querida, beijo no coração, obrigado pela tua gratidão, gente, fala o teu Instagram para a galera aqui, Janiclete. É arroba Janiclete Monteiro, Paulo. Opa, Janiclete Monteiro. Janiclete Monteiro, não tem arroba, não tem ponto, não tem nada. É o arroba, Janiclete Monteiro, é, o nome é tudo junto. Janiclete Monteiro, top. Então sigam lá, Janiclete Monteiro, tá, gente? Sigam lá, Janiclete Monteiro, ela, inclusive, tem um curso lá para advocacia extrajudicial, um cronograma de estudos, que é baseado no Máquina da Primeira Fase. Cara, vai surgir essa mentoria aí para a galera que já, que é uma preciosidade, para a galera que já assumiu o cartório lá na Paraíba, vai ser top. Ó, tem gente que já se inscreveu lá. Então, gente, até a noite, às 19 horas e 7 minutos, tamo junto, e ó, vai que dar. Tchau, Janiclete. Tchau, pessoal. Tchau, Paulo. Ah, gente, detalhe, peraí, só um minutinho. Gente, ó, vamos meter pelo menos 50 comentários em 5 minutos nessa live aqui. Essa live vai ficar disponível um minuto depois dela terminar. Posso contar com vocês? Cada um vai lá e mete 5 comentários. Cada um vai lá e mete 5 comentários. Um comentário, você fala, eu tô na rebelião. fala assim, ó, eu vou passar em tal carro, eu vou passar na polícia, eu vou passar no cartório, eu, sei lá, coloca assim, eu já sou tabelião, eu já sou policial federal, eu já sou delegado, eu já sou, cara, coloca isso aí, meu irmão, coloca isso aí, coloca isso aí, e em outros 4 comentários, você marca pessoas pra poder participar dessa rebelião. Beleza? Bora lá, gente? Ó, em coisa de 2 minutos, já vai estar lá no meu perfil essa live aqui, aí você comenta lá. Perfeito? Então vai lá, gente, ó, bora bater 50 comentários em 5 minutos. Bora! Então, é isso aí, tão junto. Abraço, Jane. Abraço, Paula. Obrigada por tudo. Tchau.